Batman Style Salve rapaziada, Hazuke aqui com o Deji Watari e o jogo Lego Batman 2 E ó, já consegui de cara o capanga mímico, aqui vem uma onda de capangas mímicos Eu dei uma sorte de dar uma cacetada neles todos, então vamos aproveitar esse vídeo para desbloquear Ele custa R$ 75 mil, é um pouquinho mais caro, né? Mas eu gosto muito desses personagens caros de palhaço aqui Olha lá que legal o mímico Tipo, ele é um mímico daquele estilo francês, né? Bem legal Eu já falei isso nos outros vídeos, mas os capangas para desbloquear Esse esquema é meio diferente, você tem que esperar vir uma onda de capangas Uma leva de capangas que acontece de tempo em tempo aqui em Gotham City É só ir andando na cidade, vai aparecer um determinado capanga para te desafiar Olha, no caso aqui, esse robô da Lex aqui, eles vão começar a brotar vários em volta Olha lá, tá vendo ali no canteiro? Aí você tem o tempo que rolar essa musiquinha aí para você conseguir fazer ele se render Às vezes é fácil, às vezes é meio difícil Mas vale a pena se você quiser ter todos os personagens, tá? Esse é o personagem do mímico Por R$ 75 mil ele pode ser seu Então não deixe de comprar porque é muito da hora Olha a cara branca dele Tchau 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 Tchau